Música Sim, preciso disso Deixa comigo Atenção, o gás está se aproximando É melhor seguir para a zona segura Nossa, doido em cu Soltado, inimigo a caminho Boa, achei uma faca Beleza Alvos em ação, hora de trabalhar Tudo muito bem O melhor que achar uma faca é achar munição Faca ainda mata Descompensa aqui Vai na caçada ML, por aqui Vamos, deixa eu pegar essas Escompensas, ML Cara, tem que fazer o mundo junto, né mano Espera só vai chegar, tem que fazer o mundo junto O tempo por vez é morrer em cima Eles estão correndo aqui dentro Eu não estou chamando O que eu matei estava fora Eu acho que nem é do clube Eu matei todo mundo Vem, 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 vem Mais um Alvo da caçada Desculado Muito bem Ah, mano Que é foda, velho Onde que está isso? Indo ali Fala aí, vamos todo mundo junto, mano Eles tem que ver hoje, cara Aqui, inimigo O seu companheiro de equipe foi enviado para o Gulag Eles vão lutar por uma chance de remo... O seu aliado entrou no Gulag Sobreviver vai garantir a remobilização O seu companheiro de equipe foi enviado para a remobilização Dá para comprar uns dois aqui já, mano É Vamos aqui para a minha situação Muita aí, Gulag O que está no Gulag O seu aliado foi enviado para a remobilização É... tem cara para... Já chegando Eliminou o time lá? O seu companheiro de equipe está acabado Voltando para a base Os caras não morrem, velho Porra 90 de dano, velho 90 de dano, os caras não morrem E aí, vai descer na compra ou vai esperar? Vai lá na compra A gente está na zona de segurança Se preparem para lutar Puxou? Puxou? E aí, Gil? Comprou a caixa, vou comprar a caixa Bora Puxa, joga dois mil para mim Dana extra aqui Joga aqui mesmo? Joga, puxa, joga, puxa Comprou a placa e joga a placa no chão também Ele dá um recate Puxa, puxa, puxa Joga, compra um município, é... Placa, joga aí Ou junto, compro um banco, sei lá Deve ter placa Pega, pega aqui o dinheiro Ó, tem cara aqui, tem cara aqui Dana extra aqui Vai comprar o que? Placa? Placa O cara aqui, mano Claro Tem aí, ó Vamos, valeu Bora, vamos junto, vamos junto Por aqui, vou vendo Cadê o Lilo, Lilo, Lilo Tem que seguir, tem que seguir Segura ele, segura ele na bala aí, velho Segura na bala Comprou placa? Quem é que tá sem placa aí? Ali, pega uma placa aqui, ó Luzo sem placa também Não, tem, tem, tem Tem? Ó, joguei uma placa no chão, pega aqui, ó Cadê? Embaixo de mim, aqui, ó Lidagem corporal aqui Sei lá, dos caras Tá, tá vendo a paredes aí em cima, né? Nossa Quarenta metros pra lá Marcado, ouvei Vamos embora, bora, bora, bora Bora, vamos achar isso Tá tentando com outro time, mano Preparando explosivo Vamos subir Ó, no radar pegou a 250 tem um cara 250 Foi Ô, master Embaixo de você tem, master O outro matou Já era Puxa o radar Puxa o hardbeat aí Peguei ninguém no radar, não Peguei ninguém no radar, não Peguei ninguém no É, então ele matou Vamos longe, vamos longe, vamos longe Vamos longe, vamos longe Peguei avante Ah, que eu fiquei preso Bande aliado acima Começando barredura de radar Tem 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 nada Dá dinheiro aqui, vou pegar mais um white pra guardar Caixa de armamento aliada a caminho Vou jogar aí Cadê tu? Ô, monstro Caixa chegando Marcando nova zona segura Tem alguém pisando de placa? Não Não Três de som Vamos lá pegar a secundária Tô com duas Só Também vou lá Helicóptero em cima Helicóptero inimigo É só nós É só nós É só nós É só nós Que é que nós É só nós Vamos lá Tô com duas Fuzil de precisão aqui Em cima Indo em frente Mano, eu tinha visto um trofe, não lembra onde Por aqui, cara Pô nesse caminhão e vazar Ninguém tá com o trofe? Achei um lançador aqui Lá no oeste Os caras tem trofe, mano Quer pegar esse caminhão? Tens sabem? Tô subindo essa torre aqui Daqui pra cá é tudo aberto Até chegar Tem aquela loja Vamos pegar o trofe lá Pega o caminhão Vou pegar o trofe Dá pra atravessar de paraquedas Subir na torre aqui O cara aqui metralha no meio do alto, capitão É Ó o carrinho, ó o carrinho Passou Eu estou atirando o helicóptero Você eliminou o alvo procurado Vamos trabalhar Matei o caminhão Matei o do carrinho Eu escudo Do carrinho tá vivo? Opa Estão atirando onde? Uh, eu matei o do helicóptero Caralho 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 Foi eu que matei Aqui dá pra recarregar munição Aqui, onde eu tô Se quiser Já recarreguei Matou o cara Mas aí apareceu Equipe eliminada Eu tava miando o cara Pega, só sempre vai fechar a estádio essa vez, hein? Acertou Sistema Tronf ativado Eu tirei Ah, meio da hora Obrigado, deixa eu comer Ah, tomei, tomei Caralho Tomou de onde? Caralho 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 O caminhão não vira, mano Nem que altura, pô O Alisson ficou para trás O Alisson ficou para trás Bora, bora, bora Achei Entredinho o Hunter Cadê o Alisson? Estou aqui? Está aqui o Drone? Vamos tomar aqui, cara Já peguei 8 minutos Já peguei 8 minutos Alguém aí precisa de um Puxa, uma cobertura portátil aqui é a vó Tem um derrubado lá dentro Tem um derrubado lá dentro, mano Tem um derrubado lá dentro Matei os dois aqui Tem mais um Tem mais um Tem mais um Aqui atrás Aonde? Aqui atrás Aqui atrás Vamos fazer um tiro ali, ó Eita, velho Tem mais um 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 Velho, na última Na última E você volta para a linha de frente Você perde E sua luta acabou A linha de frente e compra nós Vai mercado Perde tempo não Vai mercado Para nós voltar Nada feito nessa merda Prepararam para a remobilização É menor pé Ei, junto de eles vai para pegar essa caixa que já Isso Pode ter com você Pode né Pode, pode Pode, pode Ó, vou pegar outra caixa aqui já Cadê o meu? Ah, no meu? De que eu morei De que eu morei? De que eu morei? De que eu morei? Ó o master, eu tenho os 800 e aí Já dá a caixa Pô, tem os loot dos caras É, eu vou tentar pegar meu loot de volta aqui, né Fã de aliado acima Começando uma retura de radar Tem um ataque aqui, não consigo pegar, vai Ah, peguei Ei, vocês não querem pegar outra caixa, não? Agora eu fiquei sem gosto, né? É melhor pegar, né? Vem, vem pra cá, vem pra cá Vem, vem pra cá, vamos pra cá Cadê vocês? Eu tô com... Eu tô com... Deixa eu ver se tem dinheiro aqui em cima, que eu matei os dois caras aqui em cima. Ó, tem outro ataque aqui, velho. Tem outro ataque de dispersão aqui, ó. Pega aqui, ó. Vocês já fizeram o loot aqui em cima? Tem... Tem placa. Caixa de armamento aliada a caminho. Cadê o ataque? Tá aqui, na quina aqui, ó. Tá aqui, na quina aqui atrás, né? Eu fico com o Axe. Peraí ou não? Peraí que eu vou mostrar aqui. Fechou? Cheio. Peguei, peguei. Que bom. Mas eu tô com gosto de novo, mas tá beleza. Eu não preciso perder a taxa, mano. Eu também não, tô... Quanto que é um Vant? Quatro pilas. Mas vocês tão duros, né? Mais 700 eu comprava um. Aí, eu já peguei. 1.200. Tem 1.200 mais 3. Ah, cadê? Tô já aqui pra mim, meu capitão. Alisson. Ali, Alisson. Eu tô na ponta. Mano, fica velho que os caras vão voltar aqui. Aham, vamos sair daqui. Vamos mesmo. Se sou eu, saia daqui, velho. Vamos pra outro lugar. Não, mas vai deixar os caras se equipar de novo, mano? É? O cara vai voltar pelado, tá comendo. O cara vai voltar pelado. Ah, não. Não é, Alisson. Tão caçando alhos. Tem um Vant aqui em cima. Chega aqui onde é que eu tô. Ó, tem uma caixa de alguma coisa ali, ó. Oi. Chega aqui onde é que eu tô aqui. Ô, compraram alguém aqui, velho. Porra. É o cara que vai voltar aqui, mano. Entrou na casa, entrou na casa, entrou na casa que nós matamos. Tem um na casa. Tem um na casa aí, ó. Só vi um. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um aqui embaixo, ó. Tá fazendo o loot. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá aqui, tá aqui. Tá na pedra aí, tá na pedra, tá na pedra. Onde eu marquei. Costa, mano. Deu na casa. Atrás daqui, ó. Derrubei. Derrubei aqui. Derrubei, capitão. Pode ir nele, capitão. Deu equipe eliminada? Não. Pra mim não deu. Tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro. É o cara que eu falei, pô. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Cheguei. Ah, cheguei lá. Achou? Agora deu equipe eliminada. Boa. Será que é os mesmos caras? É, era. Ele tinha pegado o loot dele já, ó. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Ó, é outro time, mano. É outro time. Cheguei pra ir lá. Quer que eu solte o Vant? Eu tô com o Vant aqui. Solta, 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 solta. Vant entrando na O. Ó, pinguei um aqui, ó. Vai ter que se agrufar. Achei uma carona logo ali. Indo em frente. Ó, os mais perto são esses aí, ó. O pingue azul tá vindo pra cá. E no carrinho tem um também. O pingue azul vai vim. O pingue azul tá vindo. Alguém aí precisa disso? Indotec. Alguém aí precisa disso? Vendedor aqui. Fica todo mundo meio perto, hein, velho. Isso tá no meio de todo mundo, velho. É, é o problema da feita. Fica meio perto, todo mundo fica meio perto. Ficou dando as entradas. Indo em frente. Ficou dando as escadas aqui. Lembra de, se alguém entrar, mano, vocês põem arma pequena pra ruxar. Eu tô com arma pequena. Ficou dando as entradas. Eu tô com arma pequena, não. MP7. MP712, filho. Troia. Todo mundo no mesmo prédio? Seguindo por ali. Eu tô marcando essa entrada do pingue azul aí, beleza? Tá, tô marcando o azul aqui também. Tô na escada. Eu tô na escada de fora. Fica dentro, Wally. Você é o seu primeiro elevado aí, mano, em fora. Não, tô dentro, tô dentro. Ah, tá, tá. É que tem isso. Ó, tá vindo lá, tá vindo lá atrás. Caixa chegando. Marcando nova zona segura. Tem tu aqui. Tá vindo o carro nas minhas costas aqui, Timê. Tá vindo o carro nas minhas costas. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem um carro nas minhas costas aqui, ó. Caixa de armamento aliada a caminho. Tá aqui. Caiu um monte de caixa aqui com a gente, velho. Caiu. Tem um cara aqui, ó. Indo em frente. Marquei aqui um cara. Num pingue azul tem um cara. Tem um roupinho azul. Mano, você viu que tem caixa de munição lá pra fora? Coisa de janela de arco de arco de arco. Ó, salvaram dois caras aqui, ó. Meu, tá vindo mó galera aqui, ó. Aqui onde eu tô marcando, ó. Tá vindo mó galera ali atrás, ó. O squad inteiro. Caiu mais um cara aqui de para-quedas. Lá na porta, lá. Caralho, velho. Me deitou, me deitou, me deitou. Mano, não bota a cara não, velho. Tá passando todo mundo aqui. Só espera. Tava na janela. Argue, arg, arg, arg. Estão subindo. Subiu já, subiu já. Entrou na porta, entrou na porta. Entrou na porta. Vai, vai. Não dá, velho. Derrubei, derrubei. Tá vindo mó gente ali também. Caralho, velho. Tem uns oito. E agora a fita é. A vitória tá nas suas mãos. Termina a missão. Tá na ponta, velho. Marca alguma coisa na frente. Soldado e inimigo a caminho. Não, é final de tempo. Não tem nada não, mano. Nada? Nada. Nada. Não é final. Se aproximando, realocando a zona segura. A era. O bagulho é tu se esconder e deixar os caras se matarem, mano. Que é o peraço. Achei um posto de socorro. Tem uma conta aqui, ó. Mas não tem o que comprar, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Parece que tem até gente dentro das casas. Certeza, certeza que vai ter. O negócio é você ficar agachadinho no meio desses matos aí, ó. A gente fechou no alerta. Aí, aí. Fodeu. 25, permaneceram.